Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá, família vascaína e meus irmãos vascaínos. Estou chegando por aqui de novo. Mário Alves, sono io. Canal Vasco Rádio, aqui é amor. Agora vamos falar aí da venda do Ricardo Graça para o futebol japonês. Peço a você que curta o vídeo, inscreva-se no canal. Se já está inscrito, valeu demais, muito obrigado. Caso não esteja, inscreva-se agora, ative o sininho. E claro, assim você não perde nada do que rola por aqui. É só você dar aquele pato Donald no sininho, beleza? Gente, vamos lá então. Plantão gigante rapidinho, notícia objetiva. Vasco vem de Ricardo Graça para o jubiluata do Japão. Clubes anunciaram a conclusão das negociações em suas redes sociais. Após acordo, zagueiro vai realizar exames médicos antes de assinar contrato. Ricardo Graça não é mais jogador do Vasco. Nesta quinta-feira, a diretoria golpista confirmou a venda do zagueiro de 24 anos para o jubiluata do Japão. Revelado no clube carioca, o jogador deixa São Januário com 114 jogos disputados e 5 gols. Após a realização de exames médicos, o contrato de 4 anos será assinado. O valor da venda não foi divulgado. De acordo com o jornal O Dia, o clube japonês pagará cerca de 1 milhão e meio de dólares, cerca de 8 milhões e meio de reais. O Vasco tinha 75% dos direitos econômicos de Ricardo Graça. Em difícil situação financeira, o clube encara a negociação como importante para ajudar, por exemplo, a regularizar os salários em atraso. Ricardo Graça estreou no time profissional do Vasco em 2018. Em 2021, ele oscilou de rendimento, assim como todo o time, e terminou como titular. Atuou em 33 jogos, deu duas assistências e marcou um gol. Ele também foi campeão olímpico em Tóquio com a seleção brasileira. Ele chegou ao Vasco em 2009 e se formou no colégio do clube. Foi titular em todas as categorias e acumulou passagens pelas seleções de base. E você, irmão vascaíno, o que você achou da venda do zagueiro Ricardo Graça? Conta para mim e deixa aí a tua opinião nos comentários. Valeu a pena vender? Ele merecia ter ficado? Ou realmente já estava na hora de meter o pé de São Januário? Um grande abraço, por aqui Mário Alves. Sonoio, esse foi mais um Plantão Gigante. Até a próxima Família Vascaína. Vou tentar vender. Tchau! É verdade. Tchau! Tchau! Obrigado.